Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E é treta no mundo da imobiliária de Orlando. O Ricardo Molina, dono da Talent, trocou umas farpas com o Pablo, um outro corretor de imóveis de Orlando. O que aconteceu? Vamos explicar esta treta que muitos estão perdidos e não estão entendendo. Vamos lá para o início, falar de como tudo começou. Começou num belo dia, Ricardo Molina foi divulgar uma casa. Lá num bairro lindo, bom, nobre de Orlando, uma casa nova. Uma casa que poderia ser sua, uma casa nova recém-construída num bairro bom. Com um piso inicial de 360 mil. Ricardo Molina vendeu o peixe dele, divulgando esta casa, neste valor. E gerou muitas polêmicas, por quê? Porque lá no site, está dizendo que o piso inicial desta casa não é 360 mil. E sim, o piso inicial é de 384 mil. Ao que aconteceu, por o Ricardo Molina fazer essa divulgação desta casa, neste bairro, por este preço, gerou a polêmica. Casa bonita, estilo de fazenda, e quer saber o que é o melhor dela? É o preço, porque esse é um condomínio recém-lançado. Aqui eu tenho fino acabamento, plantas muito inteligentes e preço bom. A partir de 360 mil dólares você pode comprar uma casa aqui. Essa é uma casa maior, de cinco dormitórios, com uma cozinha gourmet toda branquinha. Você tem open floor plan, com a sala de pé direito duplo, muito na janela, coisa que o brasileiro não resiste. Ele adora. A casa tem um terreno grande, por isso ela consegue te oferecer uma varanda, que você transforma em varanda do B. E você tem aqui muito quintal, para pôr piscina, fire pitch, playground para as suas crianças, o que você quiser. Olha, piso de madeira, mil opções de acabamento que você pode escolher. Cinco dormitórios, um embaixo e em cima. Três quartos, lavanderia, olha que loft bonito. Uma suíte master, quer saber o tamanho? Seis metros por cinco, é muito grande. E mais uma inovação, um banheiro bem moderno, olha. Madeira fosca ou amêndoa, lavido hidráulico na parede e um chuveiro bem legal, com ducha de paredes e rain shower. Como eu te falei, escola azar, muita opção de acabamento, 17 plantas disponíveis, preços a partir de 360 mil. Então, se você gostou, já deixa o seu like aqui. Se você quer saber mais, tem tudo explicadinho no link da B.R. aqui, tchau. Então, Pablo, que também é um corretor incrível, que tem sua história maravilhosa, foi lá e rebateu o Ricardo Molina, fazendo um vídeo, sem dar nome, que eles mostram a casa num valor X inicial, só que ela muda. Eles não avisam que tem outras coisas que tem que ser incluída. Então, era esse alerta que Pablo queria dizer no seu vídeo. Só que ele falou que não deu nomes, mas o Ricardo Molina se doeu com o vídeo do Pablo. Mas veja agora o vídeo do Pablo, para você entender o alerta que ele queria passar neste vídeo. E se era indireta ou não, não sei que ele não me falou, mas será que era indireta? Ricardo Molina entendeu como indireta. Mas veja agora o vídeo agora a seguir. Casazinho Winter Garden no Horizon West, no Remily, começando de 360 mil dólares. Casa linda, com pé direito duplo fantástico. Mais de 360 metros quadrados de área útil. Olha só que maravilha. Aqui, em Winter Garden, no Remily. No Horizon West, do ladinho do Remily. Fantástico, né? Mas não é bem assim não. Tem uma prática aqui na Flórida, entre corretores, que é ilegal. Chama Bait and Switch. O que acontece? Você usa uma informação de um imóvel barato, para as pessoas virem, entrar em contato com você, e quando entra em contato com você, descobre que esse imóvel não é aquele valor. Aí quer te vender uma coisa inferior ou mais cara. Essa casa que eu estou aqui agora, por exemplo, não tem nada a ver com 360 mil dólares. Aqui nesse condomínio não tem casa de 360 mil dólares. As townhomes começam em 384, ainda tem que adicionar algumas coisas em cima dela, que você vai ficar acima de 400 ou perto de 400 mil dólares. Essa casa, por exemplo, começa em 704 mil dólares, e você tem que adicionar o preço do lote e mais os acabamentos. Ou seja, o preço final do imóvel igual esse, vai sair aí acima de 800 mil dólares, perto de 900 mil dólares. Então toma cuidado com gente que tem informação aí, só para ganhar visualização e não estar passando as informações direito, as pessoas ficam confusas. Condomínio aqui é fantástico, tem plantas fantásticas, plantas modernas, mas tem que saber o preço exato para você não se frustrar nas suas expectativas. Vocês acham que Ricardo Molina ia deixar isso quieto? Deixou não. Ricardo Molina colocou esse vídeo em seus stories, mas cobrindo o rostinho do Pablo, desfocando, para ninguém ver que é o Pablo, mas a voz deixou o normal. É o que ele fez. Ele colocou na legenda. Tem uma coisa pior que o inimigo, ou invejoso, porque ele não quer só o que você tem, ele quer ser o que você é. Esse foi o recado que o Ricardo Molina mandou para o Pablo. Uma direta, bem direta. No outro stories do Molina, ele colocou o seguinte, você sabe aquela casa que te disseram que não existe? Já vendi duas. E ele colocou o extrato aqui, provando que ele vendeu essa casa, e colocou até o link aqui, aproveite o preço de lançamento. Mas aqui a casa, o piso inicial da casa, como está dizendo aqui nesse extrato, é de 378 mil. Não é de 360, assim como foi divulgado. É de 378 mil. E se fechou a casa em 382 mil. E será que Pablo ficou quieto depois desses stories? Não? Pablo rebateu o Molina! Pessoal, tudo bom? Eu tinha postado o último capítulo da novela das casas de 360 mil dólares, e colocado dois prints da minha conversa com o agente da construtora, mostrando ele, dizendo, confirmando aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior, e no último vídeo meu no canal do YouTube. De qualquer forma, ele me ligou e me pediu para tirar a conversa dele do Instagram. Eu não mostrei o nome dele, mas ele pediu para tirar a conversa dele do Instagram. Tirei a conversa dele do Instagram, e estou gravando o vídeo de novo para vocês. Alguns viram o print que eu coloquei da conversa com ele. O que acontece? Algumas pessoas fazendo o vídeo, e dizendo que um condomínio em Horizon West começava casas a partir de 360 mil dólares, o que na Flórida é ilegal, bait and sweet. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E aí, de repente, essa pessoa já disse que não era, não estava falando de single family, estava falando de town homes. Conversei com o rapaz da construtora, diz, Pablo, aqui nunca existiu town home de 360 mil dólares. Hoje, as town homes que nós temos, por exemplo, é 384 mais designs, acabamento, o que vai chegar na faixa de 410 a 415 mil dólares, mais ou menos, essas town homes. Eu só fiz isso, só coloquei essa conversa, por quê? Duas. Ontem, quando eu coloquei o vídeo, um desses corretores por aí, né, que ficam falando o que não é, postou dizendo que era inveja minha, que eu queria ser igual, eu queria ter o que essa pessoa tinha, né? Se for para a rede social, poxa, eu comecei a fazer vídeo aqui muito primeiro do que a maioria dos corretores, provavelmente um dos primeiros, ou não o primeiro corretor a fazer vídeo. Isso não importa, todo mundo tem direito, o mercado é bom para todo mundo. Segundo, colocou um post dizendo que tinha vendido uma casa, aí no post dele estava dessas pessoas, né? Não deles, mas de algumas pessoas por aí. E no post dizia o seguinte, que vendeu a casa por 378 mil dólares, mais o desconto e não sei o quê, aí o rapaz da construtora me foi categórico e disse o seguinte, esse camarada, ele foi sem ética, ele escreveu, falou para mim, foi sem ética de postar que as casas começam por 360, porque não começam por 360, né? A casa mais barata é 384 mil dólares, você pode comprar por 378, talvez esteve lá as primeiras, compraram por 378, mas nunca existiu o caso de 360, ou seja, está tentando tapar o sol com a peneira aí. De qualquer forma, eu fiz o vídeo, coloquei, ele pediu para me tirar as mensagens, eu tirei as mensagens, mas fica aí, toma cuidado, porque tem muita gente boa, tem muito corretor bom aqui em Orlando, mas também tem muita gente que quer te mostrar uma coisa, e aí quando você chega lá, fala, não, infelizmente, isso aí que você está procurando, que eu fiz o vídeo, acabou, ou que eu coloquei o post, não existe, mas eu tenho uma outra aqui melhor, ou eu tenho uma casa de temporada para você que é fantástico, que vai te dar 12% líquido ao mês, ou eu tenho também, olha só, um fundo de investimento, que você vai ganhar 20% a 25% líquido ao ano num empreendimento como esse. Então, toma cuidado, não existe milagre aqui não, e a minha intenção não é ser como ninguém, a minha intenção é sempre fazer o que eu fiz, quem acompanha o meu canal sabe, desde o América Sem Máscaras, em 2014, é isso aí. A treta parou por aí? Não, a treta não parou por aí não. O que aconteceu? Ricardo Molina resgatou um áudio do Pablo deste mesmo endereço, ele vendendo uma casa por 330 mil. Ele resgatou este áudio. Escute agora o áudio a seguir. Pessoal, tudo bom? Olha só, novidade para vocês, são homes nova, em Winter Garden nova, tá? Por 330 mil dólares, com os acabamentos já inclusos, na casa de 150 metros quadrados, mais ou menos, para você que quer um imóvel em Winter Garden, no Horizon West, começando de 330 mil dólares, novo. Então, será que o valor da casa, o piso inicial deste bairro era 330, e agora em fevereiro já mudou muito o preço? Gente, os dois são excelentes, cada um sabe muito bem trabalhar. Pra que se envolver em treta, tem polêmica, minha gente? Mas a gente gosta de treta, a gente gosta de treta. Mas os seguidores estavam falando que todos os corretores fazem isso, falam que é um valor X e eles vão lá e ver que é um valor, um outro valor. Vocês entenderam essa treta toda? Mas deixa aí a sua opinião sobre essa treta de Ricardo Molina e Pablo é babado. e não esquece, se vocês verem alguém tretando por aí que é dos Estados Unidos, mande para nós. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. E se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum babado e nenhuma treta. E se a treta é boa, tem que ser compartilhada. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima fofoca.